Música Esta história baseia-se em acontecimentos reais. Música Nunca te vi em casa. Não posso culpá-lo. Agora uns conselhos práticos, pai. Cuide de você primeiro. Não deixe mamãe minar sua saúde. Eu não sei quando é o dia dos pais, mas de qualquer modo... Feliz dia dos pais. Música Não deixe mamãe minar sua saúde. Não deixe mamãe minar sua saúde. Não deixe mamãe minar sua saúde. Eu não deixe mamãe minar sua saúde.